Influenciando ódio, caos da era digital Antes erra era humano, hoje um erro é fatal Quem te caça atrás da tela, a internet é tribunal Quantos pagando de anjo nesse jogo infernal Somos rap nacional, pregamos paz e amor Mas quando outro erra, amamos tocar o terror Se alimentando da dor, vendo outro infeliz O errado aponta o dedo, faz o papel de juiz A maldade aqui ecoa, como o vento invade a proa Se dizendo alma boa, só acusa, não perdoa Todo mundo aqui erra, todo mundo tem pecado Ninguém é igual Jesus, só pra ser crucificado Mais um Judas preparado pra te arrastar na ceia Quanto mais tu tem sucesso, mais a cena te odeia Inimigo te rodeia, esperando a tua queda Só Deus pra quebrantar nossos corações de pedra Volta o caos teus, só explodado O sistema normatiza a mata vidas no útero Vício pornografia sempre agindo como adútero Mentira que levamos pro caixão no cemitério Mesmo casado flertando, me sujando no adultério O veneno só nos mata se bebermos vários copos Quantas vezes no Insta desejamos outros corpos A pressão do infiel é viver de aparência Visitamos mil perfis, não a nossa consciência Tudo terá consequência, não é só o ato carnal De Deus nada se esconde, nem traição virtual Podridão não tem limite, sexo sem sentimento Enganando e fingindo, destruindo o casamento Todos querem ser vilão, é a moda do momento Quanto mais do mal melhor, insensível, violento O que importa é o momento, sem trabalho, só lazer Fabricando homens fracos, acha que tudo é pra ser Não suportam sofrer, dopados de dopamina Muita tecnologia se tornou sua guilhotina Doenças do mundo moderno, celular, câncer, testículo Mais forte que mil versos, é apenas um versículo Bíblia manual da vida, quero ser dela transporte O saber palavra viva, que já me livrou da morte Antes barco a teriva, hoje encontrei o norte E quem confia em Deus, não precisa mais de sorte